Ontem o Justin Timberlake foi preso por dirigir bêbado, é isso? Menino NSYNC. Na verdade era um DWI, é Driving With Influence, alguma coisinha, ou Driving Under Influence, que é tipo dirigir entorpecido. Não fica claro na matéria, eu não vi pelo menos, talvez a matéria explique se era bebida mesmo álcool, ou se eles deixaram assim, porque às vezes, sendo um bagulho mais amplo, ele tava louco, ele tava louco. Sabe o que eu ia achar maneiro? Se o Justin Timberlake fosse aquele cara que você me mostrou esses dias, que fica dando fuga na... Ah, tá. Já pensou do nada, tipo, prende por causa disso daí. Tá aí um conteúdo, hein, mano? Tá aí um conteúdo. Eu não vou lembrar o nome do cara, mas assim, se você tiver curiosidade, se você gosta de carro, mas assim, não é, assim, o cara está cometendo crimes, tá? Ele está cometendo crimes. Importante. Importante deixar claro que não apoiamos, mas agora que o vídeo tá gravado, tem um mano aí que faz esses vídeos onde ele, tipo, faz drifting em áreas urbanas, dá zerinho no meio da Times Square, dá pinote em polícia. Ele deu pinote em helicóptero, mano. Caralho, o cara tá vivendo nos cinco estrelas do GTA. Tem vídeo dando, tipo, 280 por hora na freeway lá nos Estados Unidos e tal. Tem um lá que ele entra na base da polícia pra ficar buzinando, pra esperar alguém sair só pra ele dar pinote nos caras. O cara é um maníaco. De repente, já pensou? De repente, pega o cara do Justin Timberlake. É, mas tem umas matérias que falam que ele estava embriagado, outros, por efeitos de drogas, então... Então, é isso. Um coquetelzinho, um coquetelzinho. Ele estava em Nova York, não era? Lá não é legalize ainda, lá não é legalize ainda, então... Eu tenho uma teoria, que é o livro da Britney, que é de que o coming back dele foi flopado pra caralho, e ele estava tentando fazer isso daí pra entrar na mídia. Então, mas ele teve um flerte com o viragospel também, não teve um bagulho assim? Viragospel? Caralho, essa daí também sofreu, hein, mano? Comeu o pão que o Timberlake amassou. Comeu o pão que o Timberlake amassou. Eu gostava muito de uma música que ele fez com o Fitcent, tá ligado? Nossa, mano... Aquela... Não, os sons dele é pior que ia funcionar. A.O. Technology é o nome. Ah, eu e o Bubba estávamos outro dia aqui ouvindo, mas eu não... Eu não peguei tanto a pira do Just Be Timberlake, que eu gostava muito mais do Omarion, o B2K, a gente estava conversando sobre... O Usher, que era mais essa linha. Eu brisava muito nas músicas dele, aquela What Goes Around Comes Around. Porra, tem umas músicas muito... Exatamente. Hey, girl! Adorava. Cry Me A River, que ele fez pra Britney, né? Olha que otário, agora... Eu só fui descobrir anos depois disso. Falei, ah, eu fui falar uma vez sobre isso, e falei, ah, tá, que é meio que uma disca que ele fez pra Britney Spears. O quê? É igual a galera quando eu falo que eles descobrem que a da Mariah Carey lá, Obsessed With Me, é pro Eminem. Você me falou isso, não, esses dias. Eu fiquei assim, eu fiquei de xereca. Falei, o quê? Ela tá até de Eminem no clipe. I'm so obsessed with me. Essa é uma disca que ela fez pro Eminem. Porra, esse som é brabo, mano. Foda, tá? Meu Deus do céu, mano. Essas coisas da indústria aí. É a disca mais conhecida do mundo, né, essa daí? É mesmo, sei lá, mano. É assim, velho. É muito hit, mano. Tipo assim, não é todo mundo que sabe que é uma disca, mas a música é muito famosa. A música é muito, muito famosa. É muito famosa mesmo? É, mano. Não, eu vou lembrar de alguma dis maior que essa, não é possível. Então fica aí tentando lembrar junto com o chat, mas essa daí eu acho que é uma que todo mundo ouvia e não sabia que era uma dis e ela é muito foda. Porque ela passou o patamar da dis. Perfeito. É diferente do Rhythm Up, que a galera sabe. Que sabe que é pá, né? Superman, a galera sabe que é pra Mariah. Sim, sim. Que é muito boa essa música, Lodi. Tem que dar o braço a torcer. Cara, eu não acho, não. Você é muito boa, Superman, mano. Eu não acho, mano. Eu não acho. Que que é isso? É assim, é problemática, tá? Porque o Eminem fala de bater na mina, os caras. O Eminem foi politicamente incorreto numa época em que isso ainda era, tipo assim... Não se debatia tanto isso. É, e aí tem uns bagulho que envelheceram como leite, tá ligado? Mas a música é boa, né? Ah, essa não... Tipo, eu gosto de muitas músicas dele, mas essa daí não me pegava não. Ah, eu brisava. Brisava muito em Superman, mano. Eu gostava mais do Fat Joy com a... Esqueci o nome da outra. É Jennifer Lopez. Jennifer, nossa senhora. A Jennifer Lopez era foda também. Meu Deus. Jennifer Lopez é embaçado, tá? A maluco Ciara, nossa. Nossa senhora. Rihanna, nossa senhora. Beyoncé, nossa senhora. Eu falei pra você, né? Que a Beyoncé tem uma música sobre o pau do Jay-Z lá, que é o ego, que eu fiquei caralho. Fiquei bolado, tá? Tem uma música dela com o Jay-Z. A gente tá viajando aqui na Cultura. A gente já foi embora, já. Foi embora. Foi da pensão pra isso, né? É, tem uma música dela com o Jay-Z, que é aquela... Caralho, não vou lembrar. Sabe como é? I've been drinking, I've been drinking. Tá ligado essa música? Nossa, essa música é muito foda, mano. Aí, ó. E aí, só pra linkar então, pra terminar o assunto. Beyoncé sempre vai ser maior. Que a Rihanna, que todo mundo, que o Jay-Z. Não, que qualquer mina diva pop aí, né, mano? Não, claro. Com certeza. Pelo amor de Deus, que essa mulher é fata. Tem um clipe dela, mano, que é só ela. Olha isso. Esse aí que é do ego, que ela fica falando do ego do Jay-Z lá, fazendo as analogias com o pau e tal. É ela, uma cadeira, o clipe é preto e branco e uma parede preta, parça. Precisa de mais nada. E ela arregaça no clipe dançando, sensualizando, olhando pra você. Tá maluco, mano. Não precisa de mais nada. Tá lá, não precisa de mais nada. Esquece. A voz dela, ela falando que vai do agudo pro grave, ela fica fazendo os bagulhos e você fica... Fica porra, Beyoncé. Aí é foda, hein, Beyoncé. É foda. Desculpa, Jay-Z, né? Desculpa, Jay-Z. Como diz o outro. Como diz o outro. Desculpa, Jay-Z o caralho, né, mano? Desculpa, Jay-Z. Desculpa, Jay-Z, mas se me desse a oportunidade, eu entrava pra história. Tá bom? Eu ia sair no TMZ, tá ligado? E aí Vai, man? Tá celebrates risen What the Turn Up, yeah. OBTÉ. OBTÉ.